Pergunta, Chico, acompanho seus vídeos há pouco tempo, pois me interessei por esse, não entendi Recentemente, após comprar uma moto, a R15, pode me dizer sua opinião sobre ela? Não pretendo trabalhar com ela Daniel, é uma excelente moto para quem quer começar nas esportivas, é uma moto de acesso É uma esportiva puro sangue, com 18 cavalos, motor com comando variável de válvula, ou seja, ela é econômica Quando você acelera pouco, e ela é um pequeno demônio quando você acelera, quando você enrola o cabo Uma moto linda, bem construída, não vai dar dor de cabeça, ela tem bom custo-benefício para a proposta dela de esportiva E é uma moto esportiva puro sangue, então eu não tenho problema nenhum com ela Qual o problema que eu vejo nela? É o custo, o preço de aquisição, ela é cara Então, quem compra uma R15, vai ter que optar entre a R15 ou a FZ25 FZ25 é uma moto multiuso, você faz tudo, você viaja, você roda na cidade, você trabalha Dá para trabalhar com a FZ25, dá para viajar, dá para rodar na cidade, tem economia, faz tudo Enquanto a R15, ela é moto de lazer, não dá nem para dizer que ela é para se deslocar na cidade Porque não é, ela não é confortável, é uma moto para brincar Então, se a sua proposta é ter uma moto para sentir prazer, se divertir, se joga Entendeu? Eu não tenho nada contra a moto Fala, tio Chico, boa noite Oi, mando Eu sou o Paraíba Acho que o senhor já sabe, eu sou o proprietário de uma R15 E hoje, dando uma esticadinha nela, parei para pensar A R15 é o Up TSI de duas rodas Que legal Vamos fundamentar isso Bora Primeiro É uma motinha pequena, que dá pau em motos maiores Gostei Eu gosto de dar pau, para mim, se ela me tanto faz Mas é fato que ela chega a superar algumas motos transicilindradas Gostei da comparação Segundo Ela é eficiente, assim como o Up Anda bem e bede pouco E eu estou fazendo 40 quilômetros coletivo com ela E isso sem me preocupar com a economia Terceiro O dono acha que está numa super esportiva Que é aquela coisa, né? Só porque não é carenado Não quer dizer que Seja uma esportiva de fato, né? Embora ela tenha, assim, uma Um apelo esportivo, né? Por causa do visual E o motorzinho também é um motorzinho bacana Não dá para negar, não E Por último A galera na internet zoa ela Então A R15 é o Up TSI de duas rodas É, mano, maravilhoso Que comparação maravilhosa Que Adorei Mas deixa eu fazer algumas coisas Algumas Correções, assim Correções não Não vou fazer correção Porque eu adorei seu comentário É seu Eu vou fazer algumas observações particulares Eu não acho que a galera zoa Quem zoa é porque não tem conhecimento nenhum da R15 Eu não vejo motivo para zoar a R15 Muito pelo contrário É uma esportiva Que ela Ela não promete nada que ela não entregue Sendo que é uma moto de acesso Puro sangue 18 cavalos Comando variável de válvula Mansa na hora de você acelerar fraco E demoníaca na hora de você acelerar forte Dentro da proposta dela Assim como o Up TSI Então eu acho Só que o Up TSI Eu gosto da comparação Mas o Up TSI é muito É Que é conhecido como caixinha de É De É É potinho de sorvete, né Já é um carro Muito Parco de acabamento, né Eu lembro de uma época Que eu estava interessado em comprar um Up TSI E eu não comprei exatamente Porque eu via dentro do carro Assim Gente Acabamento do carro É muito espartano, né Para o preço que era cobrado E aí vem uma coisa que eu acho legal Porque eu acho o Up TSI Ruim de acabamento Mas Vem a comparação muito relevante Que você fez Do preço Porque a própria R15 Ou seja Eu tirei a parte da gozação da galera Que eu não concordo Eu acho que é muito pelo contrário R15 é uma moto muito bem vista Por quem realmente tem noção Quem reclama disso é trouxa Já o Up Eu entendo das críticas Porque além de ser uma caixinha de sorvete Um potinho de sorvete Ele era caro para o que oferecia De acabamento O que nós não temos na R15 A R15 é uma moto linda Bem acabada Para os padrões da Yamaha É linda, gente Por favor, né Ela é linda E é uma puro sangue Ou seja Ela é uma esportiva de verdade Então tudo que a Yamaha Se propõe a entregar Está entregue Ali E pelo preço de uma FZ25 Esse é o ponto Ela é cara Ela não vale o preço Que a Yamaha está cobrando dela Não vale, galera Só emocionado Que vai dizer que vale Aquele povo emocionado Que comprou É a primeira esportiva E o cara Sabe Criança Quando a menina Só dá um oi Ele já está apaixonado Já diz que está namorando A menina só deu um tchau Para ele Ele diz Estou namorando com ela Criança é assim Esses emocionados Que compram essas motos Não estou falando Só da R15 não Qualquer emocionado Desse que compra A primeira moto Ou nunca teve Um acesso A uma moto Ele vai lá e compra E pronto É a melhor moto do mundo E quem fala mal Não presta Só esses emocionados É BV E aí Nesse caso Eu acho a R15 Muito cara Para o que a Yamaha Pede Ela não deveria nunca Ser um preço Próximo ou igual A uma FZ25 Que é uma moto Que você usa Em todas as situações Você usa Para trabalhar Inclusive Dá para trabalhar Com a FZ25 Dá para rodar Na cidade Com a economia Dá para viajar Com a FZ25 Ela é manca Hoje ela é considerada Uma moto manca Mas dá para fazer Tudo isso Com a FZ25 E a R15 Ela está praticamente O preço de uma FZ25 Não vale A Yamaha Ela tinha que manter O seu preço Lá de 20 mil Lá Prometeu Que os trouxas Acreditavam Que ia ser Eu lembro que eu fiz vídeo E um monte de trouxa Dizendo que não sabe de nada Ela é 20 mil Cadê? Vai comprar um R15 Para 20 mil E lá atrás Eu disse Essa moto Ela vai ser vendida A preço de FZ25 E os trouxas Chupadores de picolé de chuchu Os emocionados Os BV Os meninos emocionados Tudo emocionado BV Tudo lá Agora estão aí Custa um FZ25 Foi como eu falei Porque a Yamaha Ela está aproveitando Esse hype A moto é boa Agora vem um ponto Para fechar Esse seu raciocínio Espetacular Da mesma forma Que você fez a comparação De um R15 Que é o Up TSI Duas rodas Ela será uma bomba do futuro Como o Up TSI É uma bomba do presente Então a gente sabe Que quem compra hoje O Up TSI Tem que ter Um olho Para o vigário Outro olho Para o não sei o que Eu não sei se é isso Esse ditado aí Que tem que estar esperto Porque a galera Esmerilhou Esses motores TSI Do Up Então quem compra Um Up TSI Sabe que esse carro Ou foi mexido Remexido Revirado Esmerilhado Remapeado Chipado Embaralhado E virado Pelo avesso E maquiado Para ser vendido Para o próximo trouxa Por quê? Porque esse carro Ele tem um apelo esportivo E dá para fazer Desdobramento Do espaço Tempo Chegar em algumas Algumas dimensões Superiores E voltar Para este plano Denso Assim como Uma R15 Mas obviamente Que Uma fração Elevado A centésima potência Comparado A uma Hayabusa E no caso Do Up TSI É qualquer carro elétrico De 600 cavalos Ou baralho De cavalos Mas Quem comprar Uma R15 Daqui a dois anos Vai ter a mesma Experiência De bomba Do futuro De quem compra hoje Um Up TSI Eu achei essa comparação Cabrioclaricamente Mediovisual Irrelevante Porque Isso fica de aviso Para você aí Você emocionado BV Você aí Que está esperando Você dizendo assim Ah Eu sou esperto Eu vou esperar Os primeiros trouxas Que compraram R15 Para eu ser O bonzão Para comprar o resto Do trouxa Trouxa Você que é trouxa Porque você vai comprar O resto esmerilhado De quem usou Primeiro A R15 É a mesma coisa Quem compra Qualquer moto esportiva Qualquer moto esportiva Usada Será Esmerilhada E o próximo Vai pegar resto Esmerilhado Revirado Desdobrado Entendeu É a mesma coisa Quem compra hoje Um Up TSI Ou qualquer outro carro Que seja esportivado Ou esportivo De verdade Então Bem relevante E fica um aviso Você que se acha esperto Que vai comprar O resto De quem comprou R15 E os primeiros Cuidado É bomba do futuro Não é pela moto Ser ruim Não É porque ela vai ser Esmerilhada R15 É bomba do futuro Igual o Up TSI Que é bomba do presente Acabei De comprar Uma moto nova E já sei Por quanto vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro um produto Mais que fufu Mental elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando É você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Navego nos canais Buscando de estação Cada clique Um alívio No mundo Da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova Que acabei de ver Só corro Que o seu Me falo De você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu Mentônico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Tchau 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 Tchau